O meu povo, passageiro de hoje, vem fora E aí, presente o meu poder A figura de um novo líder Um idealista, um banho da terra Agora está o projeto que o povo gosta Saiu com água, confia, senti o que gosta Água de moro, em casa do azul Chegou colorido a folia O sol todo se torna E aí, presente o meu poder E o pessoal está bastante animado aí, nós também Graças a Deus, deu tempo de fazer um carnaval organizado Seguro para a nossa população A gente acabou por ver se eu não vou uns folhinhos lá embaixo Elidio tem que estar bem menor do que em relação aos anos anteriores O que você tem que falar sobre isso? Olha, a gente fez um carnaval com uma estrutura grande Até por causa da segurança das pessoas Então a impressão que pode ter, assim, no primeiro momento É que esteja com alguns lugares vagos Mas isso é uma questão de segurança Qual a expectativa aí para o 2014 do carnaval? O que já está sendo discutido? A gente vai começar a organizar o carnaval Nessa quarta-feira de cinzas mesmo Carnaval do ano que vem Esse ano não foi possível Porque a gente acabou de assumir, né? Dia 1º de janeiro Mas agora o carnaval do ano que vem vai ser feito com mais calma E mais tempo A senhora acompanhou também os blocos, né? No final de semana Como é que o carnaval de blocos aqui na cidade? Olha, foi muito bonito É uma diversidade muito grande na cidade Do pessoal que se manifesta nas suas comunidades E é uma coisa que deve ser valorizada E é algo que realmente mostra, assim, a riqueza musical brasileira Da cultura brasileira E aqui em Campinas a gente tem a prova disso À disposição dos campineiros Quais são os projetos que a prefeitura tem para o ano agora de 2013 Para o resgate cultural de toda a cultura da cidade como um todo A recuperação dos espaços para a apresentação dos artistas Dos teatros e tudo que a gente tem disponível de infraestrutura Olha, a gente começou esse ano já focado no carnaval Para ter aí, para possibilitar à população esse evento E paralelo a isso, inúmeros projetos aí Que o secretário Ney Carrasco está desenvolvendo Em função aí do momento cultural Que é um pouco fragilizado da cidade, né? Oi, estamos aqui com o Ney, no Teia Cultural E a gente queria saber como que foi uma montagem desse carnaval, dessa edição Legal, Letícia, foi o seguinte A gente fez um carnaval modesto É um carnaval apenas com o desfile das escolas e dos blocos aqui E nós demos também infraestrutura para os blocos de rua, né? Nos bairros, né? E foi o que foi possível fazer em um mês Porque a gente organizou do zero esse carnaval Quando a gente chegou dia 2 de janeiro lá na prefeitura Não tinha nenhum projeto de carnaval, né? Então nós viemos tocar do zero esse projeto em um mês, né? Então, agora, nós procuramos fazer assim Dar o máximo de segurança e conforto para as pessoas Então, está tudo dentro das normas, rigorosamente dentro das normas de segurança A gente tem terminais de ônibus no final Dedicados para o evento, para as pessoas poderem sair rápido Voltar para casa sem tumulto e tal, né? Então, é uma estrutura pequena É modesto, é um carnaval modesto Mas ele foi muito bem feito Estão de parabéns Está muito legal Obrigado, Letícia Tchau Obrigada Boa noite É a primeira vez que eu estou participando do carnaval Como Miss Campinas E eu acho que assim Foi feito muito às pressas o carnaval Então eu acho assim O local, a estrutura está boa Por ter sido feito, acho que em menos de dois meses E eu nunca fui muito frequentar carnaval Até porque eu não sei sambar Então, nós, eu e a Carol Nós estamos acompanhando todos os eventos Junto com a rainha do carnaval e com o rei Momo E até é um pouco engraçado Porque nós vamos em todos os clubes E o foco é samba, é carnaval E as pessoas vêm nos chamar Vamos, vamos sambar A gente olha assim e fala O que nós vamos fazer se nós não sabemos sambar Mas assim, é bem legal Esse depo foram umas duas semanas Mais ou menos que nós estamos acompanhando E é uma nova experiência Porque eu não tinha Nunca participei assim com tanta frequência Todos os dias e todo dia Eu chegava em caixa e tinha que trocar de roupa Para outro lugar Isso está bem corrido, mas é bem legal Obrigada E você, Carol O que você está achando do carnaval de Campinas? Olha, está me surpreendendo em muitas coisas Eu vou confessar Por ter sido feito às pressas Como a Stephanie falou A nova prefeitura tem menos de dois meses No governo Mas, a princípio, está dando tudo certo A gente torce para que continue assim até o final E vamos esperar as escolas, né? A gente está aqui para isso O Teia está aqui com o Rei Momo de Campinas E a gente queria saber o que você está achando Do carnaval de 2013 O Carnaval está sendo ótimo Está sendo bonito A galera está vindo nos presidiar A gente pode ver que está todas as arquibancadas lotadas E está uma festa maravilhosa Muito bonita a festa Eu não me En 16? O Carnaval está? É um problema É um problema O que você está achando em태ña Tchau, tchau.